Ok, Di Maria deu as caras aqui já de começo, acho que vai ser a nossa melhor opção de início, mas eu acho que pode melhorar. Porém, vocês tem que deixar o like pra dar aquela força, pra dar aquela melhorada no draft, começar a semana com tudo, olha só. Coloque aqui, interessante também, o Renato Sanches seria mais pelo entrosamento. Será que a gente vai conseguir montar, tipo, um time do PSG? O Sanches aqui tá no time dele antigo, mas atualmente ele tá no PSG. Vamos ver o que vai rolar aqui, rapaziada, mas vai, deixa muito like e se inscreva no canal aí. Ó, bora pegar aqui o campeonato francês, Laborde. Temos mais um meio campo central, será que continua... Opa, Debruninho e Totes não é sempre que eu vejo ele por aqui não. Gritando assim desse jeito, só vem pro time. E, manos, eu vou repetir mais uma vez, é porque eu tô muito ansioso. FIFA 23 tá chegando, fiquem ligados aí nas próximas semanas que vai rolar FIFA 23 com tudo aqui no canal, hein. Já tô avisando vocês, ativa no... Ó, vê se o sininho tá ativado, se não tiver já... Eu tô tão empolgado que eu não sei mais falar. Ativa o sininho, tá? Pra você não perder nada. Carrasco tem também ali o Dias que eu botei. O Dias seria interessante até por causa do Debruninho. O Carrasco, por conta da nacionalidade, também seria legal. Vou de Carrasquinho então, mano. Você tem 92, ganhou do Dias. Vamos lá na frente. Nosso atacante. O Ralandinho. É muito bom ter você por aqui. Se ele tivesse com a cartinha dele no City Tots, não existe, né? Tô falando, se fosse já no City e Tots ainda por cima, ia ser incrível. Ele até tem cartinha no City, mas a cartinha é o raro comum. E tem aquela cartinha dele 98, 99, nem lembro. 98, eu acho, né? Mas aí não tá disponível no draft. Seguimos a nossa caça de jogadores bons. Temos aqui o Mandi... Temos o Mandi, Gabriel Paulista. Ó, mais campeonato francês, hein. Será que eu vou de campeonato francês, manos? Vamos pegar. Vai. A cartinha não é tão boa, mas traz o homem pra cá. É, aqui continua não tão... Mais ou menos, né? Os jogadores que apareceram bons aqui não vão me ajudar muito. Talvez o cara da Premier. A gente vai fazer essa inversão aqui, ó. Ah, interessante. Um lado a gente tá basicamente tudo misturado. Essa é a verdade. Tem o que ali? Deixa eu ver. Tem Premier League, tem campeonato espanhol, tem campeonato alemão lá no ataque. Ó, o Tierney ia ficar com 58 trozamentos. O Tierney é 55, o Dinh é 58, o Pereira é 54, o David é 55. Eu sei que o Tierney me dá mais no entrosamento, mas, cara, eu tô com vontade de pegar o Pereira. E vamos ver o que vai rolar ainda, tá? Tem muita coisa ainda. Tem um banco de reserva. Na lateral direita temos... O quadrado não vai linkar com ninguém. Esse cara também não. Vou arriscar. Vou... Vou... Vamos arriscar. Vamos arriscar. Cara, esse banco de reserva vai ter que salvar a gente. Ó, no gol a gente tem o Donnarumma, pelo menos. Então já vamos pegar. A gente tem bastante jogador do PSG, mas não tem Ney, Messi e Mbappé, que são os mais legais, né? O que todo mundo quer jogar com os caras. Nossa Senhora. Aqui é o maior overall, esquece. Doniê, melhor aí, pô. Salva a gente. Ó, já temos Nuno Mendes. Boa escolha. Se aparecer mais gente aí, ó. Se aparece o Marquinhos, a gente vai de Nuno Mendes. O Marquinhos ou o Sérgio Ramos seria bom. Aí não, né? O Sr. Goodwin. Não vai ajudar em nada, né? Aquele cara pra botar no banco de reserva e entrar em algum momento do jogo pra endiabar a partida. Ele tem 99 de ritmo. Aqui esquece. Lixo. 82 do campanha. Péu goleiro, reserva. O banco tá ruim. Não tá legal. Não tá saindo do jeito que eu gosto. Tá. Peguei o Anana. Era o melhorzinho. Também não ia usar eles. Muita cartinha é normal, né? Aí quebra, mano. Trazer o Griezmann. Ando pra cá. Ganha um pouquinho mais de entrosamento lá na frente. Agora é a hora da virada. Já começou com Everton Cebolinha. Cristiano Ronaldo. Que é uma baita carta. 94 dele. E tem esse meio campo aqui do campeonato francês que me ajudaria também. Mas eu vou pegar o CR7. Com todo respeito. Eu vou perder um pouco de entrosamento. Nossa, bastante, né? Bastante. Mas deixa o Griezmann então. Aí qualquer coisa a gente troca no início da partida. Se a gente for com esse time. Pô, mais um lateral esquerdo. Mano, já tô cheio. Pô, não sei nem o que eu... Vou pegar ele mesmo. Só pra dar classificação. Porque os outros caras não iam usar no time. Ascensio. Ah, aqui tem o... Opa! Opa, opa, opa. Temos o Messi. O problema é que o Messi é ponta direita. Já tem o Di Maria que é ponta direita, né? Vem o Messi. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Faltam duas cartinhas. Vou pegar aqui esse jogador do Tottenham. E vamos fechar agora com o Ney. Apareceu o Ney. Faltou o Mbappé. Vamos montar outro time. Vai, não curti como esse time ficou, não. Ó, 4, 2, 3, 1, aberto. Foi a tática que eu peguei dessa vez. Uma tática aqui que eu não costumo pegar muito. Mas é uma tática interessante. Porque olha só, mano. É uma tática que tem os pontas. Tem volante. Tem meio campo ofensivo. E tem um atacante, né? Às vezes não tem ponta na tática. Às vezes não tem meio campo ofensivo. Essa aqui tem um pouco de tudo. Boa, Joko. Maravilhoso. 96. Então aqui, ó. Cantê, Joko. Temos o início promissor. Será? Mais ou menos. Mas pera aí. Mais ou menos. Ou já herdaria o link ali. Por conta de ser mutante, né? Mas pô, fala a verdade. Vou pegar o próprio. O resto ali foi bem meia boca, mano. Bem meia boca. Lateral esquerdo. Bora de Nuno Mendes de novo. Lateral direito agora. Senhor amado. O que vai dar nisso aqui? Tavanier. Não vai linkar com o nosso amigão Cantê. Mas deixa o homem trabalhar. Eita, pera aí. Isso aqui linkaria ali com o nosso grande amigo Joko. Wilson. Pô, esse Wilson aqui, ele é muito bola. Mas a liga dele quebra demais. Vou pegar o Jelson Martins. Esse Jelson Martins aqui, mano, não subestime o português não, tá? Ritmo 99. Com aceleração e pique no máximo. Condução dele 97, tá? Agilidade, equilíbrio. Condução tudo 99. É uma carta, tipo, bem apeloninha. Vamos pro outro lado. Hum. Vai ter que ser o som. Tá meio estranho de entrosamento. Mas, assim, as cartinhas estão boas. Agora eu vou botar o Fred aqui, mano. Vamos ter que ir de Fred. Então o Fredzinho entrou pro time. Faltam aí os dois zagueiros do time titular. Opa, é amado. Não deu bom isso aqui, não. Cara, vou pegar o melhor. Ficou um empate entre esses dois, ó. Pegar o Gavardiol aqui, que é um zagueiro rápido. E vamos pegar o outro zagueiro. Eita lasqueira de zaga, mano. A zaga deu muito ruim, rapaz. É, mas muito ruim mesmo. Vai ser o francês. E no gol. Também deu ruim. Eu acho que o Donnie andou mexendo no draft, hein, rapaziada. Tá bem ruim. Segundo time que eu monto aqui, não tá encaixando. Temos 3,78 aqui, cara. Vou pegar o Pep Reina. Meu Deus do céu. Bora pro banco de reserva, que tem que salvar esse time. Ó, começou bem. Começou melhor aqui. Vamos lá. Vamos garantir o primeiro zagueiro aqui. Vai ser o Condé. A gente vai botar ele aqui. Ele fica com 7 de entrosamento, né. O Tavaneira aqui, infelizmente, tá sofrendo ainda. Boa demais. Esse Éder Militão vai me salvar. Tinha um Hakimi que ajudaria, mas, mano, o Éder Militão aqui, ó. Caramba, mano. Ele vai linkar geral aqui, ó. Linkou bem com o Condé, com o goleiro e com o Fred. Agora o Nuno Mendes também é outro que tá sofrendo. Os dois laterais estão sofrendo. Foi bom aqui. Foi bom. Foi bom. Pera lá. Vou pegar o Carroll aqui, mano. Vai ter que ser o homem aqui. Não tem jeito. Tem também esse outro volante francês. Deixa eu ver o que acontece. Eu vou pegar o Carroll. Acho o Gendolzi seria ideal. Mas o Carroll aqui ajuda bastante também, ó. Tá vendo? E vamos de goleiro, né. Preciso de um goleiro bom. Foi bom. Foi bom mesmo. Parada em encaixar os caras. Que os dois são do Campeonato Espanhol, nossos zagueiros. Ou francês e brasileiro também ali. Não veio nem nada disso. Aí me quebrou. Vou pegar a maior overall e a gente vai ter que ver o que faz. Na verdade, eu vou pegar o Mendy, tá? Então, ele vai ficar no banco. Hum, mais um volante brasileiro. Tem um meio campo aqui. Pô, vai me ajudar. Vai me ajudar muito o Sancho, cara. Mas muito, ó. Se liga. Mais nove. A gente fica... Nossa, a gente arrumou aqui o entrosamento da galera. Só falta realmente o Nuno Mendes. Mas de resto, já tá de boa. Que isso, Antony? Pra dar alegria nas pernas e a carta pelona do Alba Meyang. Vamos deixar aqui também. Vai entrar com certeza. Esse banco tá me salvando. Rapaz do céu. Mais um lateral esquerdo. Eu vou até pegar ele, tá? Ele é da mesma liga do Nuno Mendes. Só porque a parada é que... Ele é francês. Então, vai que me aparece um francês aqui, ó. Já ajudaria ali o entrosamento. Ou um volante ali. Ah, a gente pode até tentar trocar agora o Cantê. Ó, apareceu um francês. Deixa eu fazer essa troca aqui. Já ajeitamos a parada. Deixa eu ver o Nuno Mendes como fica. A gente perde com o entrosamento. Então, deixa o Claudê Mauricê ali. Se eu fazer essa inversão aqui, só pra ver o que rola. Calma, vamos inverter. O Cantê tá se ferrando. Agora já deu uma melhorada geral. Foi pra 97. Deu uma boa ajudada no time, mano. O único problema realmente é o goleiro, cara. Teria que aparecer um... Um goleirinho aqui pra gente trocar. Vamos de mané. O goleiro... O Loris seria... Tipo, a cereja em cima do bolo. O Loris. Olha só, velho. O Thierney aqui. Será que ajuda? Tem Davi Silva também. Deixa eu pegar o Thierney aqui só pra testar o negócio. Vou perder bastante o entrosamento. Ele fica com 4. Deixa eu botar agora o goleiro Mendy pra ver o que rola. O Thierney fica com 7. Mas é o Éder Militão que toma, né? Vai pra 4. Mas aí se eu inverter assim, o Éder Militão ainda fica com 4. Ó, voltamos como a gente tava. Qualquer coisa eu troco o goleiro nisso da partida. Vai ter que ser isso. Caraca. Nossa Senhora. Que mentira. O Courtois vai ajudar muito também, mano. Que isso. Por que eu falei Loris, né? Eu viajei. Eu tava pedindo Loris, mas na verdade... O goleiro do Campeonato Espanhol seria perfeito. Eu esqueci do Militão, mano. Olha isso, velho. Nossa, surreal. Não, sério, mano. Surreal esse encaixe do Courtois agora. Mano, que time. Que time, cara. Aí, na moral. Falta uma parada só nesse time. Deixa eu arrumar o banco. 92 barra 97. A gente tá com um entrosamento super legal. Deixa eu ver aqui se o som não fica melhor mesmo aqui em entrosamento. Acho que não, é. A parada é o seguinte. A gente vai com esse time, porque o time tá bem bom. E o Alba Mayang vai ser o nosso centroavante no lugar do Soto Jair. Então eu vou trocar ele no início da partida. Temos o Rafa Benítez. Será que ajuda? Ui, fica com 99. Quase, mano. Deixa eu ver aqui como que fica o resto. É, vai ser o Rafa Benítez. Olha, no final das contas, o time ficou bem legal, rapaziada. Esse segundo time aqui valeu a pena, hein. Portuá, Cole, Alba Mayang. Veio muito mutante. Deixa eu contar quantos veio. Ó, no time titular a gente tem 3. No banco de reserva a gente tem 2. 5 mutantes aí. Pô, show de bola. Bora pro campo. Time dele, 190 redondinho. Vou fazer a troca agora já. De início. Bora lá. Esse é o apelão, hein. Ele já fez história aqui no canal, mano. Vamos ver se hoje ele vai estar também pra jogo. Começou, já tá rolando a pelota já tá rolando. Aí, ó. O Choco já começou dando aquela giradinha. Boa. Boa. O Sancho entrou. Aí. Deu uma girada. Ai, dividiu. Dividiu. Militão tá aqui em cima, mas valeu. O cara segurou ali, mano. Segurou o Sancho. O Sancho ia passar e abriu espaço pro passe. Passe errado. Ó o Alba. Já marcou primeiro. Tô falando. Esse Alba Mayang aqui é diferenciado, rapaziada. 1x0. Boa bola. Aí, o zagueirão foi bem, hein. Bolão pro Sancho. Escapou. 1, 2. Cara, 19 minutos de jogo. Ele não conseguiu praticamente encostar na bola, cara. Foi uma pressão vaciladora do nosso time. Ele mexeu no time dele. Vamos ver se ele consegue atacar, cara. Porque, sério, nosso time tá fechando muito bem. Ele botou o Leão. O Leão é brabo, mas o Tavaneiro é bom demais. É roubado demais esse Tavaneiro, mano. Tabela. Sancho. Deu bonitinho. Olha lá do outro lado. Será que chega? Ai, ai, ai. Alba. Alba. Ai, Alba. Escapou. Toca lá. Tem aqui na frente. Vai sair na tabela. Jogadaça. Jogou. Ah, bateu em cima do Ederson. Descantei. Ai. O Guerreiro pegou mal, mano. Boa. Alba escapou. Oxi. Vai ser expulso, né? Ué. Era expulsão fácil isso aí, hein? Inventei moda, né? Quis fazer diferente. Deu ruim. Lá vem ele. Conseguiu o passe no meio. Vai, goleiro. Nossa, Courtois. Demorou pra sair, mas foi bem. Primeira vez que ele consegue chegar. Chegou com perigo. Nossa, Darwin Nunes deixou. Vamos tomar. Defesaça do Courtois. O time deu uma bloqueada aqui atrás, mano. Tá de sacanagem. Não sei se virou o gol que a gente tomou, né? Mano, o time começou a bloquear lá atrás. Tomamos. 2x1. Não. Inacreditável que a gente tomou o empate. Não, inacreditável mesmo. Rapaziada. Tô de cara. A zaga. Ó o espaço que a zaga começou a dar. Sei lá. O time virou uma chavinha do nada, mano. A gente tava sufocando ele. O time começou a levar a bola. Courtois começou a aceitar tudo. Ele virou e... Não, 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 não. FIFA, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Na moral. Inacreditável. Inacreditável isso aqui. Inacreditável. Não troquei nenhum jogador. Vamos pro segundo tempo pra ver o que vai rolar aí, pô. Mas, cara... Bizarro. Bizarro. A zaga começou a tomar bola no meio. Do nada, mano. Vai entender, né? Ó. Nossa, a zaga quando testada tá horrível. O Condé ficou olhando. Boa jogada. Pronto. 3x3. Vamos, vamos. Virar esse jogo aqui. Porque, mano, esse placar aí não tá nada a ver. Bora, Alba. Aí, faz. Pronto. 4x3. 4x3. Reencontrando o caminho do gol. Jogadaça. 5x3, pô. 5x3. Agora ele vai desistir, acho, mano. Eu não sei o que aconteceu com o time dele, que ele conseguiu virar a partida. Tipo, foi uma parada muito surreal. Parece que o time morreu em, sei lá, 5 minutinhos. E agora, no segundo tempo, o time volta normal. Aí ele mexeu no time, na real. Mauricê passou bem. Ó o Alba. Tá impedido, não. Ai, passou mal pra caramba, né? Um passe mais ali pra ponta, não pra dentro da área. Boa bola. Alba. 6x3. Boa. Agora o time botou ele... Mano. Botaram na roda de novo. Botamos o cara na roda. Manda escapada. Faz o gol. O goleiro pegou. Como, mano? Ué? Não fez canteio, não? O que é isso? Jogadaça. Botando os caras na roda completamente. Vai, Alba. Ai, furou. Furou. Voltou pra gente. Sancho. Fez a free pênalti. Mano. De novo. Foi falta ali, pô. Foi estranho o negócio. Eita. Golão. 7x3. Agora ele vai fugir, rapaziada. Agora o homem fugiu. Não teve jeito. 7x3, mano. Eu não sei como a gente toma aqueles gols. Na moral mesmo, eu não sei. Por isso que eu falo que, às vezes, o time do nada morre, depois o time volta. Porque o FIFA é assim, mano. Ele tenta equilibrar a partida de um jeito que não dá pra entender. Quem joga sabe o que eu tô falando. Simplesmente, Alba Menang da destruição. 5 gols e 2 assistências, nota 10. E quando o jogo tá assim, que eu noto que tem muita influência, às vezes, eu vou parar por aqui. Porque, mano, do nada você joga melhor e perde. É muito irritante que você tenta fazer gol e não consegue. Enfim, vamos acabar por aqui. Mas tá aqui um placar elástico. 7x3. E o nosso time ficou bem bom, mano. Ficou, tipo, monstruoso. Só não entendi realmente aquela queda do nada. Enfim, tamo junto e até o próximo vídeo.